Amores, tudo bom? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê, eu espero que todos estejam bem. Quero agradecer a todos os inscritos no canal, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu estou muito feliz que o canal está crescendo e muito feliz porque vocês todos estão aqui, muito obrigada. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve para acompanhar tudo que eu estou postando aqui no canal. Toda semana eu estou trazendo um trabalho novo com fio de malha, com barbante e aceito sugestões. Gente, hoje eu vou trabalhar com sobras de fio de malha. Eu tenho essas sobras aqui, ó. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer com as sobras, então eu resolvi fazer um tapete com esse fio de malha. Acho que eu não vou usar todo esse fio de malha, mas eu vou separar ele em cores e vou fazer um tapete com ele, tá? Então vamos começar. É um tapete simples, eu vou fazer com esse fio de malha e vou usar a agulha número 10. É um tapete muito fácil, vai ficar bem colorido. Eu vou fazer carreiras e vou mudando as cores, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou iniciar com essa cor azul, que eu tenho um pouquinho mais desse fio e dá para fazer mais de uma carreira com ele. Então eu vou iniciar fazendo 41 correntes, tá? Faço um ezinho aqui, ó, no meu dedo. Seguro, boto o fio para trás. Aqui, eu puxo, ó, e já pego essa perninha aqui e fecho. Então eu vou fazer 41 correntes, tá? Amores, fiz aqui 40 correntes, ó. Falei 41, eu vou fazer já. Ó, fiz 40, vou fazer uma. 41 correntes. Eu venho aqui na anterior e vou fazer um ponto baixo. Essa minha 41ª corrente aqui fica vai dando como meu primeiro pontinho, tá? Então, cada corrente dessa, eu vou fazer um ponto baixo. Toda essa carreira vai ser assim. Todo esse tapete, eu trabalho no ponto baixo, tá? Aqui nós estamos fazendo a largura do nosso tapete. Tá bom? Então, um ponto baixo em cada casa de base, em cada correntinha dessa. Quando chegar lá no final, eu retorno. Vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Bom, terminei aqui. Um ponto baixo. Um ponto baixo em cada casa de base. Aqui eu vou fazer uma corrente. Bom, fiz uma corrente, tava muito alto. Eu vou virar. E vou continuar trabalhando com ponto baixo. Sendo que eu não entro nessa primeira casa. Eu sempre, em todas as carreiras, eu vou entrar aqui na segunda casa direto, tá? Vou vir aqui, ó. Na segunda. Por quê? Quando eu trabalho assim, o meu tapete fica certinho, retinho na lateral. Ele não vai correr risco de ficar todo torto, tá? Ah, uma dica. Procure trabalhar com fios com a mesma espessura. Eu geralmente sinto a espessura do fio na mão mesmo, tá, gente? Vamos supor. Esse aqui, ó. Ele tá mais fino. Eu vou procurar um fio com essa espessura aqui que eu comecei. Porque se a gente trabalhar com fios com espessuras diferentes, Nosso tapete vai ficar torto, tá? Então, é importante a gente procurar fios que tenham a mesma espessura. Ainda mais quando são sobras assim, é fácil da gente conseguir, né? Então, eu vou continuar fazendo aqui um ponto baixo em cada casa de base. Esse tapete é muito simples de ser feito, tá? É bem fácil, tranquilo ele. Eu quis trazer essa dica pra vocês, porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Fica com um monte de sobras de fio e não tem ideia do que fazer. Então, o tapete você pode fazer ou pra vender, ou então pra... Até pra nossa casa mesmo, né? Então, eu vou fazendo toda essa carreira assim, um ponto baixo em cada casa de base. Quando chegar lá no final, eu retorno. Finalizando a nossa segunda carreira, ó. Eu entro aqui, gente. Olha, esse aqui foi o... A correntinha que nós subimos aqui, ó. Tá? Pega aqui as duas... Ó. As duas alcinhas da correntinha, tá? Fica meio viradinho no início, mas dá pra gente pegar. Puxei, fechei. Subo uma corrente, viro e continuo do mesmo jeito. Pulo essa casa, venho pra essa. Aí, continuo fazendo... Desculpa, eu tive que pausar, espirrei. Continuo fazendo um ponto baixo em cada casa de base. Eu vou trabalhar esse... Deixa eu ver, tem dois, vou fazer mais um. Vou procurar fazer, pelo menos, quatro carreiras de cada cor. Se o fio que eu tenho aqui, a cor só tiver, der três carreiras, tudo bem. Eu vou continuar fazendo. Se você quiser fazer um tapete de uma cor só, só é continuar do mesmo jeito que eu tô fazendo com a cor que vocês tiverem aí. Então, eu vou fazendo essa nossa terceira carreira aqui e já retorno. Olha como vai ficando bonito. Ponto baixo é lindo. Voltei, para que não haja dúvidas. Aqui, olha. Aqui tem uma... Uma casa de base e aqui a corrente que nós subimos, ó. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E vou entrar aqui, ó. Na minha corrente que eu subi, tá? Ó, peguei ela aqui. E isso para o tapete ficar retinho. Se a gente esquecer de entrar nessa correntinha que a gente sobe aqui na lateral, o tapete vai ficar torto, tá? Então, subo uma corrente, viro e continuo. Pulo essa casa e já venho para a outra. E continuo da mesma forma. Essa aqui é a última carreira que eu vou fazer dessa cor, tá? Eu já vou mudar, mudar a cor. Então, a gente vai trabalhando todo no ponto baixo. Vai fazendo com calma, não tem pressa. Qualquer dúvida, eu volto o vídeo. Assiste novamente. Pode deixar perguntas aí. Eu demoro a responder só um pouquinho, gente. Mas eu respondo, tá? Muito obrigada por todas as mensagens de carinho que vocês estão mandando para mim. Eu sou e estou muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês. Então, eu vou terminar toda essa carreira aqui e retorno para a gente já mudar a cor, tá? Finalizando, amores, essa quarta carreira, ó. Aqui, a última casa de base. E aqui, nossa corrente. Ó, a corrente que nós subimos, a gente também faz o nosso ponto baixo. Eu vou mudar a cor. Vou botar esse verde aqui. Como eu mudo a cor? Eu coloco aqui o fio, seguro. Esse já fica aqui no meu dedo. Eu venho aqui, ó. Peguei o fio, puxei. Essas duas pontas aqui, ó. Eu já mantenho aqui, porque eu vou arrematar. Tá? Ó. Tô com a ponta verde aqui e estou com a ponta azul. Toma uma puxadinha aqui no verde. Mantenho o fio verde aqui, tá? Passo essa casa, já venho para a segunda. Venho direto para a segunda. Já puxo o fio verde. Fecho. Mantenho aqui que eu tô arrematando, ó. Assim, a gente vai ter pouco arremate para fazer. E o fio vai ficar bem seguro, tá? Tá dando para vocês verem, né? Vou continuar fazendo aqui no azul até... Aqui, tá bom. Chegando aqui, eu vou cortar o azul. Que eu vou usar depois. E vou continuar fazendo os pontos baixos com o verde. Certo? Ó. Fica bem arrematado, olha. Nem parece. E aqui, quando a gente for fazer a próxima carreira, a gente vai fazer um ponto aqui, ó. Na correntinha. Aqui. Meu Deus, às vezes eu saio, né? Então, vamos lá. Continuar aqui com um ponto baixo em cada casa de base. Amores, olha. A última, a antepenúltima casa de base. Penúltima casa de base. Do lado, a correntinha. Aqui, ó. Todo esse tapete, ele é assim, tá? Subiu uma corrente, vira. E continua do mesmo jeito. Sempre pulando a primeira casa, vindo pra segunda. E fazendo um ponto baixo em cada casa de base. Cada espaço desse. Vocês podem fazer o tapete do tamanho que vocês quiserem, tá? No final, eu vou dar algumas dicas. Quando estiver lá no final da carreira, eu retorno. Amores, olha. Aqui é a casa de base. Aqui é o fio que sobrou. Mas eu tô arrematando. E aqui. Ó. Vou vir aqui. E vou fazer. Meu último ponto desta carreira. Tá? Uma corrente. Ai, perdão. E viro. Ai, gente. Peraí que enrolou tudo aqui. Desculpa. Ó. Virei. Já vou pra segunda. Vou segunda casa de base. E continuo fazendo a minha carreira. Você também pode estar fazendo no ponto alto. Eu vou trazer tapete ponto alto. Semana que vem, eu vou fazer um tapete redondo, tá? O próximo vídeo vai ser um tapete redondo. Vou continuar toda essa carreira e retorno. Amores, eu estou insistindo aqui no final da carreira. Ó. Último ponto. Porque eu não quero que vocês achem que estejam fazendo errado, tá? Ó. Aqui é a corrente que nós subimos. Eu vou fazer agora a última carreira com verde. Eu estou fazendo quatro carreiras com cada cor aqui. Eu vou fazer essa última carreira e vou mudar a cor. Qualquer dúvida, por favor, comentários. Responderei, viu? Tá vendo a importância da espessura do fio? Não dá muita diferença. Se eu estivesse usando um fio mais fino, com certeza ele ia ficar desigual. Agora eu vou mudar a cor. Tá? Essa aqui é a minha última carreira do verde. Fazer o meu último ponto aqui. Mudo do mesmo jeito, ó. Pego o pedaço do fio que eu vou botar agora. Faço minha corrente. Seguro aqui o fio e viro o trabalho. Eu virei o trabalho e virei a agulha também, né? Mas tudo bem. A gente se encontra, ó. Aqui tá a ponta do verde, a ponta do outro fio, do amarelo. Aqui eu dou uma puxadinha só no amarelo, pra não ficar muito largo. Já pulo a primeira casa, já venho na segunda. E já puxo meu fio amarelo. Pra fazer meu primeiro ponto. Você pode dar uma puxadinha aqui no verde, pra ele não ficar muito largo lá, ó. Só pra ele se ajustar aqui na lateral, tá? Eu vou fazer mais quatro carreiras do amarelo, com o amarelo. Aqui eu corto meu fio verde. E continuar trabalhando com tranquilidade. Bom, amores, olha. Então, essa aqui é a largura que vai ficar o tapete, ó. No final eu vou medir. Eu mudei a cor, tirei o amarelo. Vou usar ali em outra fileira. Então, eu vou continuar fazendo as carreiras aqui, e mudando a cor, desse mesmo jeito que eu fiz aqui pra vocês. E quando tiver pra finalizar o tamanho do tapete, eu volto pra gente ver o resultado, tá bom? Pra vocês vai ser um piscar, pra mim vai demorar um pouco. Mas eu volto. Continua fazendo aí, e eu vou continuar fazendo aqui, tá? Amores, voltei. Falei que ia ser Vapt Booked pra vocês, bem rapidinho. Olha, eu tô encerrando aqui também com verde e com azul. Eu tô fazendo a minha última carreira com esse tapete do jeito que tá agora pra mim. Está num tamanho bom, suficiente, tá? Então, eu tô encerrando aqui essa carreira. Eu vou mostrar como o tapete ficou, quantas carreiras eu fiz. E como você pode fazer ele mais largo ou fazer ele mais estreito, tá? Esse tapete fica lindo pra corredor, botar no quarto. É... Eu fiz ele um pouquinho mais largo. Porque, ó, eu quero botar ele no quarto. E vocês podem ir sobre o fio aberto, tá, gente? Eu posso fazer até outro tapete. Aqui, ó, o último ponto. Posso fazer mais tapete maior, ou desse tamanho, ou menor. Não maior. É, talvez eu consiga. Então, aqui, ó, o último ponto. Eu vou puxar o fio. Vou cortar aqui. Vou pegar uma agulha mais fina. Vou pegar uma agulha mais fina. Um pouquinho mais pra cá. Vou transpassar ele aqui, ó. Gente, esse é meu cachorro querendo entrar dentro de casa. Já, já vou abrir a porta pra ele. Transpassa aqui o fio. E vou mostrar como ficou. Pera aí. Amores, olha, ainda sobrou fio. Ainda tem mais fio que no cesto. Dá pra fazer mais tapete. Muito mais. Olha, ficou assim o tapete. Olha que lindeza. Olha o ponto baixo. Fica muito bonito, gente. O que vocês acharam? Olha o tamanho que ele ficou. Ficou num tamanho bom, numa largura boa. Deixa eu medir. Amores, ó. Ficou com 85 e pouquinho. 85 e pouquinho. De tamanho, né? De comprimento. E de largura. Ota, ele aqui de largura. Largura, ele ficou com 55, ó. 55 e um pouco. 58 de largura. Ficou assim. Eu fiz mais de 60 carreiras, tá? Vocês podem reparar que eu trabalhei 4 carreiras. Essa aqui deu menos. Conforme o fio foi dando, eu fui fazendo as carreiras. Se vocês quiserem um tapete maior, nessa mesma largura maior, só é continuar subindo as carreiras. Se vocês quiserem um tapete mais estreito, só é diminuir a quantidade de correntinha aqui, ó. No início. Nós fizemos 41, se vocês fizerem umas 31, vai ficar mais ou menos aqui. Pra ficar, tipo, pra ficar mais estreito. Mas eu amei o resultado. Ah, detalhe. Vocês também podem colocar franjinha aqui, se quiser, tá? É só cortar o fio e transpassar aqui nas pontas. Mas eu prefiro ele assim. Então, essa foi a dica de hoje. Todo no ponto baixo. Nosso tapete. Com sobras de fio de malha. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Desculpa o armário, tá, gente? Eu tô na cozinha. É onde tem a iluminação melhor. Obrigada pela companhia de todos vocês. Logo, logo eu tô de volta. Beijos, beijos em todos. E se você não é inscrito, aproveita. E se inscreve no canal. Tá bom? Beijo no coração de cada um. Uma semana abençoada aí pra todos. Tchau, tchau, gente. Mostrar ele assim também, né? Tchau. Ah, por favor. Curte o vídeo, compartilha. Isso é muito importante pro canal e pra gente, né? Beijos.